TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, o núcleo sindical, hoje conosco aqui, o nosso já conhecido companheiro, ele também é diretor aqui da nossa casa, nosso querido Manoel Cancela, Manoel Cancela foi também fundador da CUT, fundador da FUP, fundador do movimento sindical surgente aqui junto ao Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e por último também ele foi fundador da Federação Nacional dos Petroleiros. Manoel Cancela, grande abraço, prazer estar aqui frente às nossas câmaras, né Manoel? Muito obrigado Soriano, um abraço a todos os espectadores, estamos aqui para mais uma entrevista, é um prazer enorme. E você sempre produzindo muito naquele seu blog, né? Blog do Manoel. Continua, blog do Manoel Cancela, todo dia tem uma, pelo menos uma matéria sobre a conjuntura, né? Foi um compromisso que eu tenho. Manoel, núcleo sindical não poderia se furtar a trazer, sobretudo ao conhecimento aqui dos nossos telespectadores, o drama que está vivendo hoje os petroleiros no Brasil inteiro, dos trabalhadores e por que não o povo brasileiro, né? Mas especificamente a nossa categoria no governo Bolsonaro, governo nazista, né? Hoje a gente pode dizer claramente que foi por determinação, inclusive, de Israel que foi demitido um ministro da cultura, ainda não chegava a ser ministro não, que ele foi rebaixado, a cultura brasileira foi da rebaixada, uma simples secretaria. Não sei nem como é que a Regina Duarte se submete, né? A ser uma subministra, né? Agora tá noiva, que coisa mais ridícula. Tô noiva aí do Bolsonaro, né? Como é que fica a mulher do Bolsonaro? Como é que fica, né? As filhas dela com uma linguajada desse? Que coisa ridícula, né? Então, Manoel, como é que tá hoje vivendo o petroleiro no Brasil todo? É, você que está nos vendo nesse momento, com certeza que você tem algum vizinho petroleiro ou petroleira, e a maioria deles estão até com vergonha de dizer que trabalham na Petrobras, ou que trabalhou, às vezes é um aposentado, né? Ou uma pensionista, né? Por quê? Porque a Petrobras sofreu uma campanha violenta de, 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 na sua imagem, né? Durante cinco anos, a operação Lava Jato, chefiada pelo João e Sérgio Moro, divulgou imagens pra mídia, principalmente da Globo. E aí, e todas as imagens eram geradas a partir de delações premiadas, de vazamentos de delações premiadas, que é proibido pela lei. Então, ficamos cinco anos com a Lava Jato sujando a imagem da Petrobras, né? E a Petrobras, a despeito da, da campanha da Lava Jato, em 2015, quase no mesmo ano que surgiu a Lava Jato, em 2015, a Petrobras ganhou o maior prêmio da indústria do petróleo, dada pela OCT, né? Em Houston. É, o prêmio por desenvolvimento de tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. Em águas profundas, né? Pré-sal. Em pré-sal, águas profundas, o pré-sal é além das águas profundas. Muito interessante esse aspecto que a Petrobras, ela é, em, em, no, mais ou menos em 2000, ela desenvolveu tecnologia para produzir na bacia de Campos, que até pouco tempo era responsável pela, pela, por 80% da produção nacional. O pré-sal fica exatamente embaixo da bacia de Campos. Que coisa interessante, né? E muitos nossos técnicos já desconfiavam disso, só que a pesquisa era muito cara. Só pra se ter uma ideia, o furo, o primeiro furo do pré-sal, no campo de Tupi, custou a Petrobras 250 milhões de dólares. Um furo que podia dar negativo, como se diz no jargão petroleiro, ou petrolífero, podia dar seco o poço. Mas, muito pelo contrário, deu um petróleo de excelente qualidade em quantidade abundante. Né? Mas, voltando aí a história da Lava Jato, praticamente, é, a Petrobras ganhou o prêmio no ano que a Lava Jato começa a falar da Petrobras. E, na verdade, ela, ela, a Lava Jato, ser fiada pelo Sérgio Moro, transformou a Petrobras numa quadrilha. E, hoje, eu digo aqui, pros senhores e senhoras, que a Petrobras, hoje, ela, é, como se fosse um campo de concentração nazista. Né? E eu vou dar argumento por que que eu digo isso. Né? Então, então, essa empresa que ganhou, pela terceira vez, em Houston, o considerado Oscar da indústria do petróleo, que descobriu o pré-sal. O pré-sal é considerado, é, a maior descoberta petrolífera, é, do, do mundo contemporâneo. E o pré-sal já produz a metade do petróleo brasileiro. Então, isso foi, foi obra da Petrobras e dos petroleiros. Esses petroleiros que têm vergonha, hoje, de dizer que é da Petrobras, porque foram enlameados, é, é, de forma vil, pela Lava Jato, se fiada por Moro. Primeira coisa que eu gostaria, também, deixar claro, para os nossos telespectadores, é que, segundo o senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, o maior escândalo do Brasil, ele chama da mãe dos escândalos do Brasil, não é o mensalão, não é o petrolão, é o do Banestado, não é o escândalo do Banestado, que surrupiou dos cofres públicos, meio trilhão de reais, e segundo o mesmo Requião, um escândalo exclusivamente tucano e nenhum deles foi preso. Então, essa história de dizer que o petrolão foi o maior não é verdade, né? E outra coisa, e o Banestado foi chefiado pelo, pelo Sérgio Moro, um escândalo exclusivamente tucano e nenhum deles foi preso. E o mesmo acontece na Lava Jato. Na Lava Jato, por exemplo, o tucano Aécio Neves é recordista em denúncias na Lava Jato. E alguém de nós viu vazamentos de denúncia na mídia do Aécio Neves? Duvido, ninguém viu porque não ouve. Alguém viu vazamento de delação de denúncia do Fernando Henrique Cardoso? O homem que ele mesmo, em seu livro Diários da Presidência, reconheceu que tinha corrupção do governo dele. Mas não é só isso. Além disso, ele tem indícios, o Fernando Henrique, de enriquecimento ilícito. Como? Ele tem um apartamento de luxo em Paris, outro em Nova Iorque e uma fazenda com aeroporto no Brasil. Então, é essa a Lava Jato que transformou a Petrobras num campo de concentração nazista. Por quê? Então, vamos lá. Eles, esse governo privatizou a BR distribuidora. A BR, que segundo o meu professor aqui em frase de Sônia, ele diz que é o caixa da Petrobras. É o caixa mesmo, é o que gera lucro da empresa. Isso foi vendido a uma empresa americana, a BR, né? Por um valor ínfimo, né? Por uma merreca, foi vendido a troco de bananas. E na BR distribuidora, 600 petroleiros já foram demitidos por conta da privatização, 600. E os restantes têm que optar entre a diminuição do salário, ou ele aceita diminuir o salário, ou ele vai pra rua. Ou ele aceita ficar com 40% menos, ou ele aceita um calabouca pra ir pra rua numa época como essa, que eles, ou seja, trancaram a economia totalmente, né? Não há nenhuma atividade econômica hoje, porque ninguém, as incertezas, né? Ninguém investe, né? E essa que é a verdade. Isso é ou não é uma tortura, fazer isso com o trabalhador? Demitir de uma empresa de ponta, 600 trabalhadores, e exigir que os outros aceitem a redução do salário ou vá pra rua. Isso é BR distribuidora. Aí vamos agora pra Fafem de Araucária. Fafem é uma fábrica de fertilizantes, e a gente sabe, né? Que o Brasil tem a vocação agrícola, e precisa de fertilizantes. Se não for o fertilizante da Fafem, o governo brasileiro vai ter que comprar fertilizantes. E é caro, né? Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo com a Fafem? Ele tentou vender, não conseguiu vender, foi embargado à venda. Ele vai fechar a fábrica. Vai fechar a fábrica da Fafem. No Paraná. E com isso, mil trabalhadores concursados, petroleiros, que produzem fertilizantes para a agricultura brasileira, vão ser demitidos. Isso é ou não é uma tortura fazer isso com os trabalhadores? E a tortura não fica no âmbito só da Petrobras. O campo de concentração nazista não fica só dentro da Petrobras, que eu já falei, da BR e de Araucária. Os petroleiros aposentados em casa também estão sendo torturados. Eles estão sendo torturados. Como? Pois, muito bem. Eu, por exemplo, trabalhei 42 anos na Petrobras. E me aposentei. E estou aqui ainda na entrevista. O que acontece com a campanha de combate à corrupção na Petrobras? jogou sobre todos os petroleiros a marca, o estigma de ladrão. Mas como, Emanuel? Que história é essa? Sim, porque eles estão cobrando, eles, o lavajatismo dentro da Petrobras, está cobrando de todos os petroleiros ativos e aposentados, no mínimo 13% dos seus salários, por 18 anos, de um rombo. E nenhum desses petroleiros foram gestores da Petrobras, onde aconteceu o rombo. Nenhum deles foram gestores. Como é que eles podem ser culpados por um rombo ou roubo, se eles nem foram gestores? E o pior, não existe uma comprovação clara de que aconteceu esse rombo. E nós, os petroleiros, já estão pagando. E envergonhados, por isso que eu disse que eles estão com vergonha. Porque eles foram taxados de corrupto ou de ladrão, se quiser dizer. De uma empresa, volta aqui, que em 2015 ganhou o considerado Oscar da indústria do petróleo. Tá, os petroleiros estão pagando, no mínimo 13% do seu salário, por 18 anos. Já o assessor do Bolsonaro, o Paulo Guedes, Ministro, né? Não, ele era assessor. Na época, na época. Deu um rombo de um bilhão de reais nos fundos de pensão, dentre eles, a perto. Então, isso era motivo para a operação Lava Jato, chefiada pelo Moro, e pela operação Greenfield, impedir um réu, um cara que deu rombo em fundo de pensão, de assumir o Ministério da Economia. O que aconteceu? O que o Greenfield e o Lava Jato fizeram com o Paulo Guedes? Nada. Ele não foi preso, não está pagando pelo rombo, que nem os petroleiros. E ele ainda ganhou o Ministério da Economia. E agora surgiu mais um rombo dentro dos fundos de pensão, porque não é só na Petro, é no fundo de pensão do Correio, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e da Petrobras, o rombo. Então, agora o assessor dele esteve, não sei o que, que foi até ministro do, o nome dele é Esteves, ele foi ministro do golpista Michel Temer. O Esteves é o assessor do Bolsonaro, do Paulo Guedes, no Ministério da Economia, deu um rombo de 5,5 bilhões de reais nos fundos de pensão, das estatais, inclusive o da Petrobras. Aí eu pergunto, o petroleiro está pagando, está com a sua imagem chamuscada, e o Paulo Guedes não está pagando nada. Está lá em Davos, na Suíça, representando o Brasil, soltando as besteiras, o que é comum aos bolsominions, ele disse lá que o responsável pela degradação ambiental são os pobres. Aí eu gostei até da Miriam Leitão, falando, ela falou, olha, tem que falar com o Paulo Guedes, que para prejudicar o meio ambiente tem que ter capital. Como é que os pobres vão prejudicar o meio ambiente? Até a Miriam Leitão gozando dele. Mas então, então nós estamos vivendo um campo de concentração dentro da Petrobras, e ninguém fala nada. A justiça lavajatista, o que que fez com relação aos petroleiros? Ela, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, caçou todas as liminares, porque eu tinha uma liminar que impedia esse desconto esdrúxulo. Eu, e tinham liminares pelo Brasil lá fora, impedindo do Petrobras ser descontado por uma coisa que ele não fez, caramba. E nem podia, se ele quisesse, ele não podia fazer. Ele não participou da decisão. Não participou, então não poderia. Então o que que o presidente, o ministro do STJ faz? Caça todas as liminares e impede de que novas liminares aconteçam. Então, o petroleiro, e aí muitos petroleiros já morreram por causa disso, principalmente entre os aposentados, porque esse desconto não é só para o pessoal da ativa, é para o ativo e o aposentado. Então muitos aposentados, principalmente, estão morrendo. Porque eu tenho amigos da ativa, que como ele está tendo esse desconto, ele conseguiu se transferir para uma área que ganha mais, não sei o que, e se acerta. Mas o aposentado não tem para onde correr. Nem saúde mais para pegar outro emprego. Nem saúde. Porra, e isso nós não contávamos, isso não estava escrito. Você, senhoriano, como petroleiro também, e eu, você fez uma prévia que o representante da empresa disse que você ia ganhar tanto. Claro. E você... Foi um contrato que nós cumprimos. E pagamos. E na hora de receber por conta daquilo que nós cumprimos, vieram com outras cláusulas. E o telespectador também tem que saber que os petroleiros, além de pagar o INSS como qualquer trabalhador, pagam a Petros para ter direito à sua complementação. Pagam até 14,5% do seu salário para ter direito. Aliás, Manel, me permite. Não é nem complementação, mas é suplementação que nunca ele vai ganhar como ele ganhava na ativa. Para aproximar, então, uma suplementação, além do INSS. Então, o campo de concentração que o lavajatismo transformou a Petrobras, o Bolsonaro, o Paulo Guedes e o Castelo Branco, que é o presidente, ainda diz para os petroleiros o seguinte, se tiver novos rombos, vocês vão pagar também. Nós! E o Paulo Guedes, que dá um rombo de 6,5 bilhões, não foi preso, não está pagando, ainda ganhou o Ministério da Economia de Bolsonaro. Não, como se não bastasse só o que ele fez no Brasil, o que ele fez também no Chile, né? Essa reforma da Previdência que aí está, que ele instituiu, o projeto foi sobretudo dele, foi a mesma que tem levado o Chile à convulsão e que levou muitos chilenos aposentados também à morte, ao suicídio, a ostentar contra a própria vida. Os aposentados. E a água, e a CEDAI? E as privatizações também outras, além do setor petróleo? Pois é. Bom, aqui no Rio de Janeiro tem uma sabotagem com a água e eu digo aqui para os senhores e senhoras que é uma sabotagem promovida pela Globo e pelo governador Wilson Witzel, né? E para que essa sabotagem? Para privatizar a CEDAI. Na verdade, Soriano, precisaria de um programa mais longo porque está em curso no Brasil as privatizações. Então, todos os governos estaduais, eles vão ter que privatizar, por exemplo, a água. Porque ele não vai ter dinheiro para pagar salário. Mas aí você vai, mas por que não vai ter dinheiro para salário? Porque nós estamos na vigência da PEC da morte, que impede investimentos por 20 anos, né? Nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança e tudo. Não tem investimento. Então, o governador Wilson Witzel, ele não confessa, mas ele vai vender, porque ele quer vender a CEDAI em setembro, já está anunciado, porque ele não vai ter dinheiro nem para pagar salário de funcionário. Então, ele está sendo obrigado, né? Então, é essa a sabotagem. A Globo e o Wilson Witzel, eles são sabotadores da CEDAI. E agora vamos falar por quê. A Globo. A Globo é uma concessão pública. Ela é concessionária do governo. Então, ela jamais poderia, na minha cabeça, eu não sei, eu não estou falando em termos jurídicos disso aí, não. Mas eu gostaria de comungar com o telespectador. A Globo, sendo uma concessão pública, é justo que ela faça uma queimação contra uma outra empresa pública, que é a CEDAI? Uma coisa que se a CEDAI estivesse fornecendo água envenenada para a população, que é o que a Globo tenta passar para a população. Mas, na verdade, até hoje, se você, meu amigo, minha amiga, se abrir lá o site da CEDAI, vai dizer que a água, apesar de estar com a sua alterada... Coloração, né? Não é só coloração e não sei o que, está alterada, mas ela está boa para o consumo humano. Está lá o tempo todo, está agora. Se você entrar no site da CEDAI, ela vai dizer isso. Pô, Emanuel, mas aí, dependendo de onde a pessoa vai, mas a água aqui está com gosto diferente, aqui está com cheiro... A CEDAI não está negando isso. Ela está dizendo que está alterada a água, mas ela continua boa para o consumo humano. E disse mais, se continuar esse problema, nós vamos trazer, vamos passar o filtro de carvão ativado. E isso vai começar a acontecer a partir de amanhã. Amanhã, que dia é, dia 23. A partir de amanhã, já vai estar sendo utilizado o que a CEDAI tinha anunciado, que era o carvão ativado. Até isso está sendo criticado pela Globo. Então, vamos lá. Então, o senhor Wilson Wilson, ele demitiu mais de 50 engenheiros da CEDAI, demitiu geólogos e técnicos aos montes da CEDAI. Então, ele está contribuindo para quê? Provavelmente, esse problema poderia ter sido resolvido mais rápido. Mas isso é para facilitar as civilizações. Mas, lógico, é o passivo trabalhista para já ficar fácil para quem adquirir a CEDAI. Entendeu? Então, a gente já acompanhou a época de Fernando Henrique, quando ele tentou privatizar a Petrobras, que não conseguiu. O que ele fez? Sucateou a empresa. Não contratava ninguém. A empresa tinha 33 mil trabalhadores. Mas o Fernando Henrique não conseguiu privatizar a Petrobras. Mas quem acompanhou, e quem tem cabelo branco ou tacarequinha que nem eu, e acompanhou as privatizações, esse era o caminho que Fernando Henrique fazia. Ele arrochava as receitas das empresas, não investia nada para a empresa ficar mal diante da plateia, do público brasileiro, e, ó, vamos privatizar. É o que eles estão querendo fazer com a CEDAI. Então, eu realmente respeito muito a mamãe e o papai, que quando vê aquele negócio na Globo, de manhã, na hora do almoço, à noite, no Fantástico, ele não vai dar a água da torneira para o filhinho dele, para a filhinha dele, para a família dele. Eu respeito muito isso. Não quero bater de frente com isso aí, não. Mas eu gostaria que os senhores e senhoras fizessem uma reflexão. Então, nos Estados Unidos já houve esse debate. Tem um vídeo, né, água engarrafada, está no YouTube isso, que explica isso. Lá houve esse debate que nem está acontecendo agora aqui no Brasil. E isso foi em 2010. E eu, inclusive, cheguei a escrever um artigo que está no Correio da Cidadania, que se chama Beba a Água da Torneira, de 2010. Está no Correio da Cidadania. Então, nos Estados Unidos, no debate, uma artista, ela enfrentou as multinacionais da água e falou, olha... E provou para a sociedade o quê? Primeiro, que a água engarrafada lá nos Estados Unidos custava mais de duas mil vezes, a água engarrafada custava mais de duas mil vezes o valor da água da torneira. A água lá, engarrafada, custava mais do que um litro de gasolina. É o mesmo que acontece aqui no Brasil. A água, né, aí ela pegou, ela provou, as pesquisas científicas que foram feitas, provou que um terço da água engarrafada, que a gente fala de água mineral, um terço, vinha das próprias torneiras. Uma coisa que se fala aqui no Brasil, que deveria ser investigada. Lá nos Estados Unidos se provou que um terço da água engarrafada vinha da torneira. E quem é que fazia isso? Eram as duas empresas, a Coca-Cola e a Pepsi. Elas engarrafavam água da torneira, provado cientificamente lá nos Estados Unidos. E o ainda pior do que isso, nos Estados Unidos, na época, na época, isso em 2010, a produção de garrafas plásticas era bilhões de água de garrafas plásticas por semana. Aí, a artista lá que estava peitando no debate, questionou. E o que vocês fazem com essas bilhões de garrafas semanalmente? Não, a gente recicla tudo. Ela foi perseguir o rumo das garrafas. Grande parte era jogada na montanha do Himalaia. Sem nenhum tratamento, pegava a garrafa e jogava lá. Então, o que eu quero trazer é uma reflexão. Você pode decidir pela água mineral, eu não vou querer barrar aqui o ímpeto das mamães para proteger a sua família, do papai, mas pense nisso. Beba a água da torneira. Não deixe privatizar a CEDAI, a nossa água, porque vai virar mercadoria. E aonde está? A Globo fez essa sabotagem para quê? Primeiro que ela é a favor das privatizações. Sempre. A Globo. E com a privatização, está mostrando aqui a Petrobras. Eu falei da BR. O que a privatização traz no seu bolso? Demissões de trabalhadores, rebaixamento do salário. Aumento do preço final do produto. Aumento do preço final que a gente está vendo. A Petrobras ainda não está privatizada. E a gasolina, o diesel, o gás está subindo toda semana. Imagine se eles conseguirem privatizar a Petrobras. Com a água não vai ser diferente. Vai ter demissão de trabalhadores da CEDAI. A água vai virar uma mercadoria. A água vai virar uma mercadoria. Quando não deva. A água é um produto fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde. A gente vai entregar, vai virar um negócio. E outra coisa, Manel. A Globo não permite que ninguém fale contra as privatizações. Ou seja, não permite o contrário. Que você possa ter debate em cima do tema. É um monólogo. Então, deixa eu só falar um pouquinho. Você que citou aqui, que na Petrobras nós temos aí um campo de concentração nazista. Os nazistas, em alemão, eles falavam assim. Deutsch, Uber, Alice. Alice significa tudo. Uber acima. Deutsch, Alemanha. Deutsch, Uber, Alice. Alemanha acima de tudo. Os nazistas brasileiros traduziram Brasil acima de tudo. Então, Manel, tem tudo a ver. Vamos denunciar isso aqui para o mundo. Para que, do mesmo jeito que eles fizeram uma tradução, texto integral. Pensava que a gente não fosse ir lá no discurso do Goebbels. Estava tudo igual ao que o Alvim. Botou até o cenário igualzinho. Olha aqui o nosso querido Max Figueiredo. Que é o que está aqui nos produzindo, nos editando. Do circuito carioca. Que nós queremos agradecer aqui. Então, Max, botaram um cenário igualzinho. Olha, tem que botar aqui a bandeira nazista. Então, botamos também uma bandeira. Botamos também aqui os símbolos. E vamos agora falar que a cultura agora é outra. Tudo igual. Que vergonha, né? Então, Manel, Deutsche Überallers. Brasil acima de tudo. Como é que você vai chegar na ONU e falando em nome do Brasil que o Brasil está acima de todas as nações? Como é que o Bolsonaro não pode nem ir agora lá na... Da Voss. E dizer que o Brasil está acima de tudo. Que ele seria o quê? Linchado. Como é que ele vai falar para todas as nações? Dizer que o Brasil está acima de tudo. E que discurso mais nazista? Isso tem que acabar, meu Deus do céu. Manel, o que fazer? Um minuto para a gente derrotar de vez eles, que tantas vezes já foram derrotados. Inclusive, foi dito pelo nosso presidente da Câmara, OAB, ABI, sobre o Glenn, que foi um atentado à democracia. Agora, ele, por estar divulgando como era dever de um jornalista, o que se passou na Lava Jato, o coluio entre Ministério Público, Polícia Federal e a Lava Jato. E ele agora aqui. A culpa é do Glenn. Aquele coluio todo, tudo bem, houve, mas a culpa é do Glenn que denunciou. A culpa é do mensageiro. Bom, em primeiro, também quero agradecer ao Max Figueiredo pelo trabalho que ele fez. E dizer qual é a saída, Soriano. A saída é o povo na rua. Na verdade, nós estamos sendo governados por um governo nazista. Porque não adianta eles dizerem. Porque tem rabo de cachorro, tem pelo de cachorro, tem pata de cachorro. Aí diz, não, não é cachorro. Então, eu já falei no exemplo aqui da Petrobras, do campo de nazismo, o que esse senhor, na cultura, quis implantar. E nem disfarçou. Mas a coisa é muito maior do que o Alvinha, é o Bolsonaro. Que é o nazista que tem como parceiro o primeiro-ministro de Israel. que aí a gente tem que fazer uma ressalva que existem judeus e judeus. Então, muitos judeus foram vítimas do nazismo. Mas, infelizmente, o parceiro do Bolsonaro, que é um nazista, já mostrou, não só por isso, por todas as suas práticas, inclusive em relação a Petrobras, para concluir, ele, quando era deputado federal, ele disse que ia fuzilar o Fernando Henrique por vender as estatais e vender reservas petrolíferas. Como presidente da República, o Bolsonaro faz pior do que o Fernando Henrique. Então, a solução que nós temos, ela está sendo mostrada pelo Chile, que sofreu o mesmo processo que o Paulo Guedes, que estava lá no Chile implantando com o Pinochet, o presidente mais sanguinário, trouxe isso para o Brasil. Aqui no Brasil, nós só vamos poder barrar essa política com o povo na rua. Porque está todo mundo corrompido. A justiça lavajatista e a mídia também, que colabora, que apoia todo esse processo de privatização, de demissão, do avanço do capital no mercado. Então, só o povo na rua pode barrar isso. Obrigado, Manuel. Núcleo Sindical, TV Comunitária, canal 6 da NET. Transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Obrigado a você, sobretudo, que nos assistiu. Transmitimos também, tvcomunitaria.rio.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro. Tchau.